No vídeo de hoje eu tenho uma notícia um pouco ruim para o Bitcoin, que é agora no curto prazo. A gente vai olhar juntos aqui o gráfico para ver o que está acontecendo. E pessoal, antes de mais nada aqui, não se esqueça de apoiar o meu canal. Vai aqui no vídeo, deixa esse botãozinho azul aqui de like. Vai me ajudar muito a fazer mais conteúdos e atingir mais pessoas para eu poder fazer aqui cada vez mais análises mais completas para vocês aqui, tá bom? E também a gente vai olhar aqui o Ethereum em relação ao dólar, pessoal, porque perdeu muita força, o Ethereum praticamente caiu aqui a cerca de quase 35%. Então, o total aqui, a gente vai dar uma olhadinha no Ethereum, porque muitas pessoas estão posicionadas no Ethereum, inclusive como eu aqui. A gente vai dar uma olhadinha também no Ethereum em relação ao Bitcoin, porque aqui em relação ao Bitcoin está perdendo muita força, como a gente pode ver nesse gráfico aqui. E esse gráfico eu vou mostrar para vocês também desse cone que eu estou acompanhando há algum tempo. Então, a gente vai olhar também sobre os mercados tradicionais, porque aqui os mercados tradicionais vão mostrar para a gente para onde o Bitcoin pode ir. aqui nesse momento, aqui está tendo uma recuperação aqui na SP500, depois desse dump aqui praticamente, uma queda super forte aqui de quase 13,5%. A gente vai olhar também, pessoal, aqui a dominância do Bitcoin, que está aqui em uma tendência de alta aqui agora no gráfico de 4 horas, no diário também, e isso aqui é péssimo para as altcoins. Então, esse vídeo aqui tem muita informação interessante, vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá aqui entrando no gráfico do Bitcoin para ver o que está acontecendo. Ontem deixei um aviso no grupo do Telegram sobre alguns alertas para vocês aqui, porque o cenário para mim de Deathcat Bounce é um cenário que é possível, está aberto para o Bitcoin aqui agora ainda. Então, pessoal, se vocês não estão aqui ainda no grupo do Telegram, vai aqui na descrição do vídeo, vou deixar no comentário fixado também o link na descrição. Participe aqui do grupo, tem cerca aqui de 5.600 pessoas aqui no grupo, vale a pena participar. Tem o grupo Discord também que eu quero organizar, o grupo VIP. Você pode também ir lá no grupo do Telegram e perguntar como funciona o grupo VIP. Eu quero organizar isso aqui aos pouquinhos para poder responder as perguntas, porque muita gente me manda e-mail, mensagem privada, eu não consigo responder todo mundo. Então, eu vou formar um grupo VIP de pessoas que estão levando a sério esse mercado para poder ajudar o máximo possível, beleza? Então, vamos lá, pessoal, vamos entrar aqui no gráfico do Bitcoin. E outra coisa importante que eu quero deixar para vocês aqui também, para quem é trader com experiência, pessoal, essas corretoras aqui, nessa página de bônus, o link também está na descrição do vídeo, todas as corretoras aqui como a Bybit, Femex, Dudex, a PrimeXBT, todas as corretoras têm bônus. Então, se inscrevam nessas corretoras aqui, porque esses bônus vão cada vez colocando mais bônus aqui, mas, obviamente, 200 dólares de bônus já é muito bom. Se tiver algum bônus diferente aqui, eles vão poder disponibilizar para vocês também. Eu vou avisar à medida possível. Também eu uso a FTX aqui também, que tem 5 dólares de bônus para vocês cadastrar com o meu link aqui também, 5% de desconto em todas as taxas. E a Binance, que é mais usada para compra e venda de altcoins, porque todo mundo usa a Binance, eu estou aqui oferecendo 10% de descontos, porque eu faço aqui, eu tenho uma quantidade de BNB lá, só para poder aumentar a quantidade de descontos possível aqui, para o máximo que as pessoas estão querendo aqui ter desconto com essas taxas, porque a gente sabe que elas não são muito baratas. Vamos entrar aqui no gráfico do Bitcoin, então, agora sim. O que eu estou olhando aqui, comentei no grupo do Telegram, é essa questão da retração aqui do Fibonacci. Então, puxando desse topo aqui até esse primeiro fundo, o que acontece? A gente tem que cuidar com esse nível, esse nível que eu estou cuidando aqui, que é esse nível, dois níveis na verdade, o nível 0,5 de retração e também o nível 6,1,8. Por que isso aqui, pessoal? Porque a gente pode ter o famoso Death Card Bounce. O que é isso aqui? Quando a gente tem uma queda do preço, atinge, por exemplo, o fundo aqui, a gente faz uma retração e verifica se o preço vai conseguir romper a região de 0,5. Isso aqui na teoria de trade, você tem que pelo menos romper a região de 0,5 aqui, fechar um candle, candle de uma hora pelo menos aqui, ou candle de quatro horas aqui no gráfico que eu estou, acima dessa região, para a gente não formar isso aqui, essa queda aqui que a gente não quer que forme. Então, exatamente o que aconteceu, bateu no 0,5 aqui e caiu. Então, caiu um pouquinho mais abaixo do que o fundo anterior. Para criptomoedas, como a gente tem um mercado muito volátil, eu gosto de considerar esse nível aqui do 0,618, esse nível aqui que eu gosto de considerar. Então, enquanto o Bitcoin aqui não consolidar acima dessa região aqui, eu vou ficar aqui bearish com o Bitcoin, porque a gente pode buscar aqui ainda um fundo mais embaixo, esse que eu estou acompanhando aqui. E se a gente olhar também outros níveis de retração aqui, pessoal, que são importantes, vou mostrar para vocês aqui alguns níveis importantes para você ficar atento. Eu gosto de puxar essa retração aqui também, dessa última subida aqui. A gente foi buscar a região aqui do 0,618 nesse gráfico aqui, nessa retração aqui, que é uma região que o Bitcoin costuma muito buscar. Mas se a gente olhar também essa retração aqui também, pessoal, vou puxar a retração aqui do fundo mesmo que ele fez aqui, esse último fundo, dessa subida aqui nessa linha de extensão de alto aqui, a gente tem uma outra retração, que eu estou muito de olho aqui, que é essa aqui, que o Bitcoin poderia então buscar a região aqui do 0,618, que é a região dos 40.334 dólares. Vou mostrar para vocês aqui então, essa região aqui, o Bitcoin poderia buscar, por quê, pessoal? Porque essa região aqui é esse topo, esse topo aqui, esse último topo que o Bitcoin fez aqui. Por que esse topo aqui para mim é mais importante? Essa região aqui, se a gente puxar até inclusive o EPVR, a gente vai ver isso. Aqui nessa região, que a gente começa a ter um volume. Então, essa região aqui dos 40.400, deixa eu até mudar aqui minha câmera para o outro lado, essa região dos 40.400, é aqui que a gente tem um volume interessante. Então, o Bitcoin pode buscar essa região aqui, até para se topar o pessoal que eu comentei no último vídeo, que o Bitcoin poderia ir lá buscar isso aqui para se topar o pessoal e depois voltar a subir. Então, esse é o cenário que eu estou acreditando no Bitcoin aqui agora. Não vai me assustar. Ter uma oportunidade de short para quem quiser fazer, eu não estou shortando o Bitcoin agora aqui no Bull Market. Estou fazendo, na verdade, poucos trades aqui, que eu estou com outros problemas para resolver. Então, não estou com cabeça tanto para fazer trades, mas estou acompanhando o gráfico aqui e quero ajudar a marcha de pessoas possíveis com o que eu estou vendo. Então, é o seguinte, essa região aqui, buscar essa região dos 42.000, e essa região dos 40.400, mais ou menos, pessoal, aqui são regiões que eu estou olhando devido a essas retrações aqui do Fibonacci. O que a gente pode olhar aqui mais? O que eu estou olhando para o Bitcoin aqui agora no curto prazo? Vamos mudar aqui de novo a minha tela para cá. E é o seguinte, o que eu estou cuidando aqui também, pessoal, o Bitcoin está formando aqui agora no gráfico de 4 horas, formando aqui esse padrão gráfico aqui, que é um Falling Edge. Então, como eu leio aqui meus livros, são todos em inglês aqui, eu estou acompanhando esse padrãozinho aqui, que o Bitcoin está formando, para mim, que pelo menos está fazendo essa formação aqui. Então, esse é o padrão que eu estou acompanhando aqui agora. Então, deixa eu desenhar aqui melhor. Seria mais ou menos isso aqui. Isso aqui é um padrão, na minha opinião, que é um padrão de continuação. Obviamente, dá para desenhar um pouquinho melhor aqui. Inclusive, dá para a gente puxar aqui o gráfico de 1 hora, outros tempos gráficos aqui para a gente poder desenhar. Esse aqui é um padrão, ele é um padrão altista de continuação, porque a gente tem uma tendência aqui, a tendência que estava anterior aqui é uma tendência de alta. Então, o Bitcoin vai ter essa correção aqui. Inclusive, olha só que interessante. Se vocês colocarem aqui esse padrão gráfico, o fundo dessa linha aqui, dessa linha de... Vamos botar aqui para desenhar um pouco melhor. Essa linha aqui que o Bitcoin pode buscar... Estou até desenhando um pouquinho melhor para ficar mais claro aqui, porque tem essas sombrinhas também. O fundo dessa linha aqui que o Bitcoin pode buscar é bem próximo aqui da região dos 42 mil. Então, pelo menos isso aqui eu imagino que o Bitcoin possa buscar esse topo anterior de 42 mil, antes de voltar a subir. Então, ele poderia fazer isso aqui. Então, a gente tem esse movimento que eu estou imaginando para o Bitcoin aqui agora, dentro desse padrão. Só para desenhar para vocês aqui. O Bitcoin fez isso aqui. Vou desenhar os primeiros aqui para ficar claro. Então, o Bitcoin entrou aqui, fez isso aqui. Um, dois, três, quatro. E vai fazer aqui uma outra subida. Então, buscar esse fundo aqui, e depois fazer um rompimento. Rompendo essa linha aqui, pessoal, obviamente, a gente pode ver que a gente teria esse topo aqui, esses topos como resistências. E também essas linhas de tendência anteriores que eu desenhei no outro gráfico também. Mas, para mim, pessoal, o que eu quero resumir aqui nessa análise para não ficar tão complexa aqui, com um monte de linha. Eu sei que fica confuso de mostrar aqui. A didática é um pouco difícil de explicar. Mas, para mim aqui agora, ter o suporte nessa linha seria bem interessante. O Bitcoin buscar essa região aqui e depois romper essa linha aqui, essa resistência aqui, e ter a continuação que eu estou esperando do Bitcoin. Por que isso aqui, pessoal? O bull market está longe de acabar, na minha opinião. Essa é a minha opinião. O bull market do Bitcoin está longe de acabar. A gente está tendo várias... A MicroStrategy comprou mais Bitcoin. Tem várias empresas que estão esperando o momento certo para comprar Bitcoin, com certeza. O Bitcoin, para mim, tem uma chance de entrar num super ciclo completamente astronômico, pessoal. Então, para mim aqui, não se assustem com isso aqui. Realmente, não seja um monte de alface de vender o Bitcoin barato, vocês ficarem desesperados aqui. Obviamente, vamos botar aqui para o gráfico. Obviamente, tem regiões que o Bitcoin poderia cair, que é, inclusive, bem mais, tá bom? Se a gente puxar aqui o VPVR, de novo, gosto muito de usar. O Bitcoin poderia buscar essa região aqui, por exemplo, lá dos 37, 38 mil, tá? Isso aqui poderia acontecer. Deixa eu mudar a minha tela para ficar claro aqui. Então, essa região dos 37 mil, por exemplo, poderia buscar, até porque ele aqui é o fundo desse canal. O Bitcoin poderia buscar esse canalzinho aqui, fundo desse canal também, tá bom? É ruim, vai ser ruim, tá? Mas você não pode desesperar, porque para mim, o bull market também, para mim, está longe de acabar. É uma oportunidade de short para quem quiser fazer, tá? Mas eu, de novo, não estou shortando o Bitcoin aqui agora no bull market, né? Eu não tenho bola suficiente para isso, tá bom? Pessoal, vamos lá. Vamos olhar aqui, então, o Ethereum, tá? Isso que eu queria falar do Bitcoin agora, que eu estou olhando aqui no gráfico. Outra coisa que eu queria falar antes, antes de falar do Ethereum aqui, ó. Acompanhe o gráfico da SP500, tá? Vamos olhar aqui o gráfico da SP500 rapidamente, ó. Porque aqui, a gente está aqui, ó. Essa linha de tendência aqui, na SP500, para mim, está ainda mais ou menos respeitada aqui, né? A gente teve esse corte aqui dessa linha, mas aqui a gente está batendo exatamente nessa linha aqui agora. Então, aqui a gente teve uma queda aqui, ó. do dia 25, né? Praticamente, o Bitcoin... O SP500 aqui caiu cerca aqui de quase, né? 13,5%. E foi no dia 25, se você olhar o Bitcoin também, aqui o Bitcoin também perdeu, né? Bastante força. Devemos botar o teu diário aqui para dar uma olhada, ó. O Bitcoin no diário. A gente vai olhar aqui o dia 25 também, o Bitcoin, né? Perdendo força também, tá? Então, tem uma colação bem grande, para mim, na minha opinião. Acompanhe o gráfico da SP500, que vai mostrar para vocês para onde o Bitcoin está indo, tá? Agora aqui, parece que está tendo uma recuperação, pode ser que a gente volte a subir. Se a SP500 voltar a subir, com força para mim, o Bitcoin vai seguir junto, tá bom? Então, acompanhe esse gráfico aqui que vai dar pistas para vocês para onde o Bitcoin pode ir, tá bom? Vamos olhar aqui o Ethereum em relação, então, ao dólar, porque é o seguinte, ó. Em relação ao dólar, estou vendo a mesma coisa para o Ethereum, pessoal, tá? Primeiro, estou acompanhando esses níveis da extensão Fibonacci, que eu desenhei em vários vídeos aqui para vocês. Essa extensão aqui eu posso até fazer de novo para quem não viu rapidamente, tá? Essa extensão, eu estou puxando daqui, ó, mais ou menos desse fundo aqui, esse topinho que ele fez, até essa retração aqui, ó. Então, esses são os níveis que eu estou acompanhando para o Ethereum. Então, o Ethereum está respeitando esses níveis aqui, então ele teve uma resistência aqui nessa região, na região aqui do 1.2, dessa extensão, né? Vou buscar lá a região dos 2.039 dólares, mais ou menos, né? E agora está tendo aqui suportes nessas linhas aqui, tá? Deixa eu tirar o BBVA aqui que não está ajudando. Suporte nessas regiões de extensão aqui também, tá? Mas vamos fazer aqui agora, ó, fazer aqui agora junto a essa retração do Fibonacci, porque a mesma coisa está acontecendo com o Ethereum, né? A gente está aqui agora, ó, puxando essa retração aqui, ó. O Ethereum foi buscar aqui a região dos 0.5, né? De novo, aqui dá um zoom para vocês. E a gente não conseguiu romper essa região aqui. Para mim, o Ethereum pode buscar um fundo ainda mais embaixo, tá? E qual seria esse fundo aqui que a gente poderia ver para o Ethereum? Obviamente vai depender do Bitcoin, pessoal, tá? Tudo depende do Bitcoin. Por isso que eu foco aqui a minha análise mais em Bitcoin. O Ethereum é o segundo aqui ativo que eu gosto de analisar. Vale depender do Bitcoin e dos mercados tradicionais, ele é SP500, tá? Que vocês têm que acompanhar com certeza, porque não dá para olhar só o gráfico do Ethereum, tá? O Ethereum vai me mostrar algumas coisas interessantes, mas aqui agora, nesse momento aqui de... que está tendo essa correção do preço aqui, vale a pena do Bitcoin. Então, para mim, o Ethereum poderia buscar aqui na pior dos cenários, pessoal, aqui puxando, ó. Poderia buscar essa região aqui de novo dos 1.373 ou até, pessoal, aqui nos piores cenários, essa região aqui dos 1.230 dólares, tá? Porque essa região, inclusive, amarela aqui, ó, que tem um volume bem forte aqui. Então, com certeza, aqui o Ethereum vai ter um suporte interessante, tá? Isso que eu estou olhando, obviamente. Então, porque aqui a gente está formando, também para o Ethereum, esse... o Death Card Balance, né? Então, a gente teve essa queda aqui, né? Foi buscar a região do 0.5. Aqui não conseguiu romper. A gente pode buscar aqui um fundo mais embaixo, tá? Então, fiquem atentos aí. Mas, de novo, não se desesperem, porque, para mim, o Ethereum é um ativo que nesse bull marketing vai, assim, surpreender muita gente, pessoal. Soltou extremamente bullish com o Ethereum. Eu estou aqui agora, né? Segurando o Ethereum, tá? Inclusive, quando atingiu 2 mil dólares, eu não vendi, tá? O Ethereum. Enfim, então, agora aqui estou perdendo, né? Bastante dinheiro aqui com a quantidade de ETH que eu tenho lá. Mas eu acredito que fazendo um hold aqui agora desses ativos que eu tenho, porque eu tenho um portfólio de hold que eu uso como colateral para fazer trade, né? Então, eu deixo lá porque eu prefiro fazer isso do que deixar em dólares, né? Só que, às vezes, em alguns momentos, eu gosto de vender para poder tirar lucro. Nesse momento, eu não tirei, né? Mas o Ethereum, eu tenho certeza que ele vai superar aqui os 2 mil, 13 mil dólares nesse bull market, tá? Isso, com certeza. Então, é um ativo que eu vou segurar. Então, fiquem tranquilos também aí, porque eu realmente estou extremamente bullish com o Ethereum. Se a gente olhar aqui o Ethereum em relação ao Bitcoin, pessoal, aqui sim que está complicado, ó. O Ethereum em relação ao Bitcoin perdeu bastante força, né? O que a gente pode ver aqui, ó, caindo muito forte. Mas isso devido também à dominância do Bitcoin que está aqui, ó, numa tendência de alta, né? Então, o gráfico de dominância do Bitcoin, você pode ver que está essa tendência de alta aqui agora. Então, a gente praticamente fez esse fundinho aqui agora, né? E isso está me preocupando em relação aos altcoins, porque se a gente ver o Bitcoin agora começar a subir, ganhar força, começar a subir a dominância, a gente pode ver todos os ganhos das altcoins aqui começarem a desaparecer, tá? Então, e eu aqui botei, né, também, botei vários aqui, estou investindo em várias altcoins, altcoins, é DeFi, NFT, estou com várias altcoins aqui importantes que eu estou fazendo investimentos, né? De novo, tem a planilha altcoins, vai lá no grupo do Telegram e digita altcoins, que a Rose vai mandar a planilha para vocês, para quem não viu, tá? Então, vários projetos que eu estou investindo aqui também para poder fazer um ganho em relação, né, não em relação ao dólar, mas em relação ao Bitcoin e Ethereum, né? Então, agora aqui a gente está numa tendência de alta predominância aqui no curto prazo, né? No longo prazo, obviamente, a gente está aqui ainda no médio prazo aqui a gente está numa tendência de baixa ainda, tá? Querendo romper aqui, reverter, né? Mas aqui no curto prazo, uma tendênciazinha de alta que está me preocupando, seria importante a dominância aqui começar a cair de novo para esse patamar, essa região de 60% aqui, tá? Pelo menos, tá? Isso que eu estou acompanhando aqui agora porque vai afetar muito os investimentos com as altcoins, tá? Por isso, como a dominância está subindo, o Ethereum em relação ao Bitcoin está aqui perdendo força, tá? Então, esse conezinho que eu mostrei várias vezes pra vocês aqui, isso que eu estou acompanhando pro Ethereum, pro Ethereum em relação ao Bitcoin. O Ethereum poderia buscar até, inclusive, essa região aqui, pessoal, essa região aqui dos 0.025 em relação ao Bitcoin, tá? Isso aqui é ruim pra quem está segurando o Bitcoin porque aqui, inclusive, a gente tem aqui, se a gente desenhar uma linha, essa região aqui, vamos desenhar aqui uma linha pra gente poder ver, essa região aqui é uma região que a gente tem aqui, vai ter suportes importantes pro Ethereum em relação ao Bitcoin. Como vocês podem ver aqui, por exemplo, aqui teve suporte, né? Aqui também suporte, né? Suporte também, tá? Então, esses são os níveis aqui que eu estou acompanhando. A região do 0.025 aqui, essa mais ou menos a região vai ser um suporte interessante pro Ethereum em relação ao Bitcoin. Mas, dependendo, pessoal, tudo vai depender que a gente não vai nem buscar esse nível, tá? A gente pode começar aqui, né? O pessoal se desesperar e começar a vender o Ethereum pra poder salvar os seus Bitcoins e o Ethereum começar a explodir aqui e buscar esses alvos aqui que eu mostrei nos outros vídeos também, tá bom? Pessoal, basicamente, o que eu tenho aqui dessas análises aqui é isso, tá? O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, tá? Só pra forçar aqui nesse vídeo, não se desesperem porque esse tipo de correção aqui é pra assustar as pessoas mesmo que entraram. Muita gente vai entrar nesse mercado quando o preço está subindo, começa a ter o FOMO, né? Fear of missing out. E vão entrar desesperadas e essas pessoas que acabam perdendo dinheiro, tá? Então, o momento certo de vocês, por exemplo, no Bitcoin, é vocês acharem uma região de suporte interessante pra fazer uma nova compra, né? Porque, na minha opinião, o Bitcoin vai continuar subindo, tá? Bota ali, acha as regiões de suporte que eu comentei aqui no vídeo pra vocês, tá? Bota ali as ordens de compra, né? Quem quiser fazer, se você estiver comprando no spot, ou enfim, pra fazer a leverage já um pouco mais, né? Já um pouco mais complicado. Eu prefiro operar roubimento no leverage. Mas no spot, se você quiser comprar, por exemplo, se você tem um pouco de cash, quer comprar Bitcoin, Ethereum, define as regiões de suportes, bota ali nessas regiões de compra, né? E pra vocês, com certeza, na minha opinião, qualquer correção do preço aqui é uma oportunidade de compra interessante pro Bitcoin e Ethereum, tá bom? Então, pessoal, basicamente é isso. Vou ver se a gente faz, então, uma live aqui no final de semana, tá? Pra falar com vocês. Vai ser sábado ou domingo. Vou ver aqui, ou sábado de manhã, ou domingo de manhã. Vou avisar vocês no grupo do Discord e também no Telegram. Então, participe dos grupos aí. E a gente se vê, então, na próxima. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho